Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro, vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não fazemos nada e claro, agradecendo sempre aos inscritos de ontem, hoje e sempre. Muito obrigado aos novos também. Obrigado pela parceria. Espero não estar incomodando. Bom, agora é Ribeirão Preto. Eu fiquei sabendo, a gente às vezes esquece de falar, a notícia sobre o Siqueira Júnior, eu pesquisei, acho que foi sábado ou sexta-feira à tarde no Google Chrome. Entre duas, três horas da tarde, certo? Eu esqueci de falar no outro vídeo, perdão. Era ontem, no final da tarde, esse domingo, dia 31 de maio de 2020, mais ou menos lá para as quatro, cinco, seis da tarde, final da tarde por sinal. Fiquei sabendo que aqui na Rua Padre Euclides, no quarteirão entre a Rua 11 de Agosto e a Rua São Paulo, ali na altura do número 846, se eu não me engano o número, problema com rato. É, rato passando na casa, assim, da pessoa. Então eu peço, certo? A vigilância sanitária, a setores de saúde, esses períodos aí de pandemia, de dengue, que ninguém fala mais da dengue, né? Não tem mais dengue, o mosquito foi tirar férias agora, né? E etc. Para fazer uma vistoria aqui, porque tem um restaurante que está fechado nessa altura, na Rua Padre Euclides, entre as Rua 11 de Agosto e São Paulo. E também aqui na Rua São Paulo, o quarteirão aqui da Santa Casa de Misericórdia, na Rua Padre Euclides, entre ela e a Rua Capitão Salomão, também costuma ter rato ali, viu? Então eu peço para vocês, por favor, darem uma olhada, certo? Porque é perigoso, transmite doença, né? A urina do rato transmite leptospirose, é mortal. Então, já que é para cuidar da saúde, está aí a dica. Se Deus quiser, Maria Santíssima, eu vou voltar em breve com as notícias preparadas para hoje. Chique na bota, até a próxima. Uou!